Pessoal, bom dia! Bom dia, Pirapemas! Bom dia! Hoje é o dia do Festival do Babassu, já são o 13º Festival do Babassu. Com licença de Deus e o apoio aí do nosso prefeito, Fernando Coutrin, é um homem que sempre se empenhou em nosso trabalho. E quero dizer a todos vocês, gente, que participem da nossa festa, participem do nosso evento. Eu sei que as pessoas não podem agradar todo mundo, mas a gente recebe críticas, mas isso é importante, porque são críticas que podem ser construtivas, algumas também destrutivas, mas aperdoadas, tá bom? E eu quero convidar a meninada para participar aqui do pula-pula, né? Vai ter pula-pula para as crianças, vai ter a gincana para as pessoas participarem de qualquer idade, pessoas adultas, claro, para não se machucar. Vai ter corrida de saco, vai ter corrida de ovo, vai ter as quebradeiras de coco das mulheres, dos homens, das mulheres que trouxeram coco, das que não vão trazer, que eu tenho coco aqui. Os homens podem participar também da nossa festa. Depois nós temos concurso de forró, depois nós vamos ter ali o Abana Top List, vamos ter Pau Furado, vamos ter Moisésiana, vamos ter Pizerão de Forró. Temos almoço, temos comida para as pessoas que vêm do interior. Tudo isso sou patrocínio do nosso prefeito e da nossa comunidade, e cada um também, que daqui a pouco eu vou citar o nome das pessoas também que colaboraram com esse patrocínio, para que essa festa seja maravilhosa. Então, de já, eu agradeço. Do fundo do meu coração, muito obrigado a cada um que contribuiu, direto ou indiretamente, tá bom? Espero vocês, pessoal. Um abraço para a coração de todos aí. Companheira das lãs! Um abraço, um abraço!